Como é que foi teu teste? Como é que foi teu teste? Cada um fala uma coisa. Você fez o teste no sofá? Nada. Você já te chamaram pra fazer o teste no sofá alguma vez? Não, graças a Deus não. Ah, nunca te chamaram. Ah, como você fez o sofá? Mais fácil eu chamar alguém pra fazer o teste no sofá do que alguém me chamava. Ah, eu quero isso mesmo. Agora sim, meu irmão. Aqui já estão perguntando onde é que vai ser a audição. Agora sim, meu grublu. Agora sim, meu grublu. Agora sim. Casa Bahia, teste no sofá, pô. Você pula, você dá cabalhota. Já vão pedir o patrocínio do sofá pra eu fazer os testes. Nunca te chamaram pro teste no sofá? Não é possível. Não, nunca tive essa sorte. É mesmo? Brincadeira, amigo.